Minha avó, só que antes de eu cantar essa música, eu queria fazer uma oração, que eu pedi ela recentemente. Eu queria fazer uma oração para que Deus me ajudasse ela, beleza? E queria que vocês me ajudassem, porque eu vou fazer uma oração, beleza? Então é um, é dois, é três. Pai, nós que saímos do céu, santificado seja o nosso nome, Venha a morte o nosso bem, seja a fé da nossa vontade, assim na terra como o céu, Fuma a morte e maradina os maiores, e voar a nossa ofensa, assim como nós perdoamos a rede que eu pedi, Não deseja que você faça, mas que vai de novo, amém. E eu vou terminar o curso que começou, você não vai me estar aqui, E meu irmão, porque elas são vícios, porque não se dá pra cá ela, beleza, rapaziada? É mais ou menos assim, ó. Já, 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 já. E aí! E aí! E aí 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 Seu ar é só que nunca te vencer Eu arro a culpa você 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 Seus parceiros, seu ar de se encerrar E avançando nas companhias E respirando nessa vida louca Louca minha voz Não me esqueci do amor dos meus pais Mas o Senhor é minha vida Eu arro a culpa você Eu arro a culpa você Eu arro a culpa você Eu arro a culpa vocês Aplausos 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 Muito obrigado em um laudo para a Miso Muito obrigada para as reaatres YouTube Tony Ju Muito obrigado aos silenciais Que tested holistic correlation para a gente e eu não vimالview dos grandes demandas, que eu casei a possibilidade das ambas ambas e 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 ambas. E eu vou nos obter tudo só, Me exergo essas minhas filhas da batalha, A partir da chão da chão e a medação, Fica no meio do shopping não, É o que eu estou falando para vocês, beleza? Eu queria que vocês prestem atenção aqui. Aqui, vamos prestar atenção aqui no que eu vou falar. Eu vou, eu vou, eu vou, eu falei ali. Peste atenção no que eu vou falar. Se vocês quiserem, se abraçar, vamos prestar atenção aqui no que eu vou falar.